Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Estou trazendo algumas informações aqui importantíssimas sobre a questão de Taiwan. A coisa está fervendo lá. Nós tivemos aí a maior incursão militar chinesa da história no dia de hoje e é importante trazer essas atualizações para que vocês estejam cientes do que está acontecendo. Não é só em Taiwan. Como eu mostrei aí para vocês, nós temos a Turquia também desafiando os Estados Unidos. Um movimento que para mim, na minha opinião, eu não estou dizendo que seja, com certeza eu não tenho provas de que sejam, mas a minha opinião é que é orquestrado justamente para desmoralizar os Estados Unidos. Após a reunião entre Vladimir Putin e Edorgan, o que aconteceu? A Turquia desafiou os Estados Unidos, dizendo, olha, nós vamos aprofundar a parceria militar com a Rússia, que é inimiga da OTAN da qual a Turquia faz parte. E eu vou colocar o vídeo aí para vocês, tá? Eu coloquei no canal do Daniel Barros, vou colocar aqui também nesse canal. Amanhã de manhã, certo? O que acontece? Agora a China faz essas incursões aí no final de semana. Primeiro 39 aeronaves e agora, no dia de hoje, 58 aeronaves na zona aérea de Taiwan, para intimidar Taiwan e desmoralizar os Estados Unidos. É um movimento orquestrado. Além disso, há movimentações de tropas também na fronteira com a Índia, tá? Onde já tivemos confrontos aí, confrontos sangrentos, o ano passado, onde morreram diversos soldados, tanto da Índia quanto da China. Em números imprecisos, que não foram divulgados, tá? Então é importante acompanharmos isso. Antes de pôr na tela as notícias, eu queria pedir a você que não é inscrito, que se inscreva aí no canal, que deixe o seu like, é muito importante. Quem está me assistindo aí no Facebook, siga a página também. Você que está me assistindo aqui no YouTube, siga a nossa página lá no Facebook, tá? É importantíssimo. Curta a página, compartilhe os vídeos, para que nós alcancemos o maior número de pessoas possível. É o primeiro link da descrição, é a nossa página no Facebook. Já temos mais de 3 mil pessoas. Além disso, temos o segundo link, que está aí logo abaixo do nosso link do Facebook, que é o Home Office Lucrativo. É um curso em parceria aí, onde você vai aprender a trabalhar com a internet, a trabalhar de casa. Você precisa do quê? Do seu celular, precisa de internet e força de vontade. E assim você vai conseguir uma boa renda auxiliar e também, ou, dependendo da sua força de vontade e dos seus planos, você consegue colocar como sua renda principal, tá? Trabalhando de casa. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela. Taiwan acusa a China de aumentar tensão após demonstração militar. Governo chinês fez exercícios com 39 aeronaves em região perto da fronteira dos dois territórios para celebrar feriado nacional. No sábado, tá? Taiwan acusou a China de elevar a pressão e tentar minar a paz na região, após a incursão recorde de 38 aviões militares chineses na zona de defesa da ilha, tá? 39 aviões, aliás, 38. Alguns dizem 38, outros 39 aviões militares, tá? Gente, o número maior tinha sido 28. Eles aumentaram no sábado, tá? Para, é... Aliás, na sexta-feira, foi essa incursão com 38 aeronaves. Já tinha ido 28 esse ano, que era recorde. Passou para 38. E hoje, eles mandaram 58 aeronaves militares sobrevoar ali aquela zona de defesa aérea de Taiwan, tá? Vejam só em que nível chegou a tensão. Tá aqui, ó. China envia mais 52 aviões. São 52. Eu falei 58, eu me enganei. 52 aviões de guerra à ilha de Taiwan, diz Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa de Taiwan afirmou que 52 aviões de guerra da China sobrevoaram sua zona de identificação de defesa aérea. Nesta segunda-feira, o maior número em um único dia, desde que a ilha começou a relatar publicamente as atividades de intimidação no ano passado. O recorde anterior foi registrado no último sábado, quando 39 aviões militares chineses voaram para a zona de defesa ali. A pasta de Taiwan alega que os aviões são um sinal de incursão dos chineses, ou seja, entrada de uma força militarizada em território estrangeiro, que pode significar investida, ataque ou invasão. Em um comunicado, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que 52 aeronaves chinesas incluíam 34 caças J-16, 12 bombardeiros H-6, 2 caças Su-30, 2 aviões de guerra anti-submarino Y-8 e 2 aviões de alerta KJ-500, aerotransportados e aviões de controle. Então vejam só, é uma esquadra total ali, grande, como se estivesse preparando para uma invasão. E isso eles têm dito desde o ano passado, que não descartam usar a força militar. Um mapa divulgado pelo Ministério mostrou todas as 52 incursões no extremo sudoeste da Hadis de Taiwan. Segundo a pasta, alertas de rádio foram emitidos e sistemas de mísseis de defesa aérea foram implantados para monitorar a atividade. Nos avisos de rádio, a Força Aérea Taiwanesa pode ser ouvida ordenando que a aeronave dê meia volta e saia imediatamente após sua entrada em seu Hadis. Todas as 52 incursões foram feitas no período da manhã desta segunda-feira. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos define um Hadis como uma área designada de espaço aéreo sobre terra ou água dentro da qual o país requer a identificação imediata e positiva. Localização e controle de tráfego aéreo de aeronaves no interesse da segurança nacional do país. Desde outubro do ano passado, Taiwan relatou 145 incursões de aviões de guerra chineses no Hadis. Mostraram as estatísticas do Ministério da Defesa. Taiwan está disposto a defender o seu espaço aéreo e fez até uma propaganda no Facebook. É que o Facebook ficou fora do ar durante o dia. Mas ele fez um vídeo promocional dizendo que não vai se furtar do direito de se defender. Depois que Taiwan relatou as incursões recordes no fim de semana, sua Força Aérea divulgou um vídeo promocional no Facebook que dizia estar determinado a defender seu espaço aéreo. Quando confrontados com a agressão e provocação de nosso inimigo, nunca faremos concessões. Disse o vídeo. A determinação de defender nossa soberania é inabalável. Vejam só. Ixi não descarta usar a força militar. Tudo isso vem na esteira do fracasso do Afeganistão provocado pela presidência da República dos Estados Unidos. A presidência de Joe Biden. O desastre que foi a saída dos Estados Unidos do Afeganistão está fazendo com que a China use isso agora para forçar países. Forçar não. Colocar países a desafiar como a Turquia. Desafiando claramente a liderança dos Estados Unidos na OTAN. Dizendo, olha, nós vamos fechar acordo com a Rússia e vamos aprofundar a nossa aliança militar com a Rússia. Mesmo eles sendo membros da OTAN, ainda condenando uma aliança entre França e Grécia. Vejam só que coisa louca. Dois membros da OTAN fizeram uma aliança e a Turquia está condenando. Agora fazer aliança com o inimigo está tudo bem. E eles estão claramente. Isso aconteceu depois da reunião com Vladimir Putin. E agora esses movimentos orquestrados. E não para por aí. Taiwan acusa a China de aumentar tensão após incursão recorde de aviões. Eu não vou fazer assinatura agora. Mas está aqui. China vai bloquear a adesão de Taiwan em importante acordo comercial. A China anunciou que vai impedir Taiwan de aceder ao acordo sobre acesso ao mercado movimentado. Deixa eu só permitir os anúncios aqui. Eu acho que vai. Eu já tinha permitido e atualizado aqui. Aqui. Movimentação de mão de obra e compras governamentais. O motivo é a recusa do país em se afirmar como parte da China. A China afirmou esta quarta que vai bloquear o pedido de Taiwan para aderir a um importante acordo comercial internacional. Citando como motivo a recusa da ilha em admitir que é parte da República Popular da China. Tudo isso é pressão. Taiwan acusa a China de aumentar tensão após demonstração militar. Tudo isso acontecendo. Eles estavam falando ainda de 39 aeronaves. Aqui. Exército indiano afirma que China reforçou a presença militar na fronteira. O comandante do exército indiano afirmou que a China enviou um número considerável de soldados à região disputada em sua fronteira no Himalaia. O que levou a Índia a mobilizar um número equivalente de militares. As tensões são elevadas entre as duas potências nucleares. Desde um confronto violento em junho de 2020, na fronteira do Tibete e da região indiana de Ladakh. Desde o confronto, os dois exércitos enviaram milhares de soldados de reforço ao longo da fronteira disputada no Himalaia. O general Manoj Munkund Naravani afirmou no sábado que a imprensa em Ladakh e a presença de soldados chineses ao longo da fronteira de 3.500 quilômetros aumentou de forma considerável, algo que chamou de preocupante. Por este motivo, em resposta, o exército indiano aumentou sua presença na região. Também introduzimos armas avançadas. Somos fortes e estamos preparados para qualquer eventualidade, afirmou segundo o jornal Times of India. Então, vocês vejam só, todos esses movimentos chineses. E não é de um lado só. Eles estão fazendo o que? Olha, estão provocando os Estados Unidos e Taiwan de um lado. Do outro lado, provocando a China, a Índia, que é aliada dos Estados Unidos também. E que eles têm uma disputa na fronteira. Tudo isso em meio ao fracasso que foi a retirada do Afeganistão por culpa de Joe Biden. Muitos falando que generais tinham que assumir a culpa. Não, a culpa é do presidente Joe Biden. Ele é uma pessoa senil que não tem condições de governar os Estados Unidos. E isso vem sendo demonstrado dia a dia. Dia a dia está sendo demonstrado isso. Essas notícias que eu trouxe, e tem mais uma aqui que eu não coloquei, mas está aqui, está no estado de Minas. Malásia chama enviado chinês para protestar contra a incursão no mar da China meridional. Apesar de esses dois países terem uma relação cordial, vem azedando a coisa aí, porque a China está invadindo o território malai. Constantemente, não é uma coisa assim de vez em quando. Não, está sendo constante. E isso tem preocupado bastante, principalmente os malaios. E com o tempo, é lógico, que a relação vai azedando. Tanto que já é a terceira vez que eles chamam o representante chinês para pedir explicações. O porquê dessas incursões no mar meridional. Ali é uma região riquíssima em petróleo e gás natural. Eu acho que isso, por si só, já explica o interesse da China naquela região. E é importante a gente prestar atenção em todos esses movimentos. A possibilidade de um conflito direto agora é real? É mínima, bem mínima, mas real. No momento são retóricas, mas vocês reparam, vocês acompanham sempre aqui o que eu tenho falado. Essa retórica está aumentando, está chegando em níveis aí perigosíssimos. Porque um pequeno erro, um simples movimento errado, pode desencadear um conflito gigantesco, tá? E que pode causar muito mal ao mundo inteiro. Porque não vai ser uma coisa só ali naquela região. Podem apostar nisso, tá certo? Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.